Maria Maria Noiva Logo A seguir O noivo amado Quando Se unirem Os corações Vão Destruir Ilusões Vão Aos pés Do altar Está chorando Todos Dirão Que é de alegria Dentro Sua alma Está gritando Ave Maria Chorará Também Ao dizer O sim E ao beijar A cruz Pedirá Perdão Eu sei Que esquecer Não poderia Se era Outro amor A quem Queria De alegria Aos pés Do altar Está chorando Todos Dirão Que é de alegria Ave Maria Dentro Sua alma Está gritando Ave Maria 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 A CIDADE NO BRASIL